E aí, você tá bem? Não, eu acho que eu não tenho que vir pra cá Por que ela vai me pegar? Tá maluco Meu Deus Meu Deus Gente, calma aí Sai não Cara, eu não posso ficar finalizando assim de repente Seu Jigeraçado Ah, ele voou lá do outro lado Faz um tempo que não liga aqui no meio Eu vou subir pra cá Sobe aqui, vai Nossa senhora filhinha É É He's done it again, I don't believe it I'm on my way now Oops, change of plans, kiddo But I tried my best Sorry, but there is no prize for second place I'm afraid to rob the party list Better luck next time No! Die, you big ugly bat Nossa Meu fone chegou Nossa, otária Mano, tá muito baixo agora Nossa, tá muito Acho que nem dá pra escutar direito Você vai encontrar o Sr. J Ele está no secretário, no jardim E, oh, criação Sim, eu sei Caramba, bem, ele vai me sair Você vai ver Sim, você vai ver Ok Gente, tá bem baixo, mas vocês estão escutando? Cara, eu não consigo aumentar, senão vai ficar muito alto O Harley está subduo E eu tenho um scan de impressão Então você pode encontrar o labo secreto nos jardins? Sim O Harley está em todo lugar na ilha Então eu calibrando o scanner Para só mostrar prints que têm tracos de chlorofil Ok, escute, se preocupe Eu recruti um satélite de Wayne Tech Para mostrar os scans de impressão da ilha Os jardins estão mostrando calorias Something bad is happening there Shhh Shhh Jardins de Botânico Yeah Whut E sou pree-ree Boa Full Full de armadura Cara Só tem bat-haranga aqui.? Não tem mais nada Estou andando em circulo em um lugar Nossa, vou ter que mexer em tudo Ah, não Meu Deus, vou ter que mexer em tudo, sim Ah, não vou não Vou ter que ir embora só, é isso? Eu não sei nem por que eu estou pegando isso aqui Eu nem vou fazer assim por cima Que desgraça Se eu estivesse indo embora, eu não Eu não teria passado por isso O que é que tem quatro paredes no lixo? Nossa senhora, meu Deus Meu Deus Tá todo mundo louco Eu tenho que sair daqui, né? Como... Eu tenho que sair daqui, como? Eu saio daqui Não é pra cá não, você mexeu pra mim Não é pra cá não Cara, caralho Mano, tá achando que me assusta, né? Sabe de nada Sabe de nada Não sabe Matou o menino Não é pra cá, né? Não é pra cá, né? Onde está? Onde está? Que louco, assustado Vai me seguir? Não vai Não vai se eu não passo Lero, Lero Lero Vé, não estou entendendo nada que o Horinga está falando O bagulho está em inglês, eu não entendo em inglês não Sobe Sobe, por favor Não me deixa dar a volta Porra Eu sou o capeta Não, não está Agora eu vou pegar o Horkman A primeira vez, eu vou pegar o Horkman Eu não posso perder tempo em encontrar a planta de produção de Titan Mas tem gente ali na frente Ok, eles não gostam Bom? Eles atiram? Meu Deus, eles atiram Que loucura Eu sei que ele não tirou Fácil Fácil Meu Deus Caralho, velho Vai pra lá, isso, exatamente Não Ah, ele não vai pegar aqui, né Não Meu Deus Meu Deus Me ajuda 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 Fácil 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 Fálicíssimo Meu Deus Neste Fim Justi me vai e vai para o meu corpo Lá embaixo? Nossa senhora! Meu Deus! Calma aí, velho perdiço. O botão errado. Calma aí, amigo! Não, você não me esfaqueia, por favor. Easy. Vocês se acham foda demais, esse é o problema, sabe? Não. Calma aí, meu amigão. Já te solto. Ué? Ai, tá bom, amigo. Eu te solto. Que saco. Que saco! O que eles estavam fazendo aqui? Os que não me atacaram, foram lá e começaram a fazer algo com os controles de poder. Eu não tenho ideia o que eles estavam fazendo. Parece que o Joker se caíram essa caixa de controle. Isso vai ser mais difícil do que antes. Mas é um risco que eu preciso tomar. Mano. Ah, tá. Nossa, eu não tinha visto o bagulho ali piscando. Para de mexer, menino. Paral. Sai. Porra. Eu lembro do joelho, como alguém poderia esquecer? Eu lembro do joelho, como alguém poderia esquecer? Sei lá. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Ahahahahahah. Ahahahahah. Hilario. Porque estou em Lario. Oh, meu Deus. Eu já estou indo. Caralho, que nojo. Nasceu cogumelo aqui. Ninguém... Faz uma limpa nessa tubulação, né? Ninguém. Caralho, olha essa porta. Estou mais fora do que eu já vi na minha vida inteirinha. Ixi. Eu voltei para o mesmo lugar. Eu voltei para o mesmo lugar. Acho que ele está muito feliz. Me ajudando. Me ajuda. Por favor, vai! Me ajuda! Deixe-me. Por favor. Por favor! Eu me ajuda! Ele está batendo no vento. E aí, meu amigo, eu não tenho tanto a focar com você. Me perdoa Nossa, que perigo essa cabeça costurada, viu? Um grande perigo Mas eu não sabia Eu não sabia que ele estava de olho para mim de frente, mano Você gosta de um violino? Então corta suas pedras Nighty night, Pats Fala a boca Violino? Me ajuda Alguém, eu já vi isso, eu já vi, sai Os homens de Joker estão todos vestindo os colores de segurança Eu preciso tirar o operador primeiro Como é que ele vai me ver? Você esqueceu de meus pequenos lombats? Desculpe-me! Desculpe o pedra! Desculpe, Jack Parece que você está fora de olho É muito fácil Eu te tocou como um violino Como? Como é que eu tenho que participar? Como é que eu sou velha? O que é que eu sou velha? É óbvio que tem um lugar para subir, não é? Pode fazer. O cara falando o maior sexy. E agora? Para onde eu vou? Ah tá. Calma, adeus. Não, agora eu vou ter que esperar. Será que dá? Ou ele vai olhar? Ele vai olhar aqui embaixo, né? Otário. Não está em danger, eu sou eu, o menino. Derruba! Pega ele! Mano, eu achei fácil. Eu achei super fácil. Sem cortes, sem erros. Pega ele como um violino. O Joker quer a entrada para a planta de produção de Titan. Eu deveria pegar a carreira de Harley, para que eu possa encontrar. Espera, o que ele falou? Eu achei os movimentos de Alerquina. Opa, calma. Carvalho. Eu pego o que você pediu. Você gosta? Oh, sim, Steven. Eu amo! Que bonita flor! Você tenha se importado se eu manter? Oh, não, Carvalho. Eu não posso deixar isso. É contra todas as regrações. Eu vou somente trazer e mostrar pra você quando eu visite. Mas é eu, Steven. Eu me entendo tão solta por minha própria. Você não queria que eu fosse solta? Era o seu polícia. Tem um louco, tinha. Foi tapeado? Não, não tem que ter alguma coisa aqui. Batman, fala alguma coisa. Por favor. Batman. Batman. Cara... Será que ele aqui não é para localizar o prédio da proibição titã? É aqui. Será que bugou? Não é possível. Se eu não faria isso comigo, eu não vou. Caralho. 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 O que é que fez essa cutscene? Não, não receta não. Achei. O homem cozinha. O homem ferita. Meu Deus, vai virar o bem. O que é que fez essa cutscene? 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 Pô, o teu menino ali também tá... fodido Toma! Não! Não! Aí, aí, boa! Olha, esse menino é muito ruim Toma! Hahaha Olha, dá pra mim Esse morreu, esse foi Esse foi de Copacabana Vai, corre aqui, vai! Não! Não! Aí, otário, te bag, otário Te bag aí, ó Oxe, não Como que faz, te bag? É assim, ó, tava apertando Ctrl Porra Eu tenho destruído a produção de produção de Titan Mas o Joker escapou com o suficiente para nos causarmos reales problemas Só quando você acha que não pode ficar pior Eles estão usando um híbrido Venom-Plante para criar a Titeira do Titeiro A planta é a chave E tem apenas uma pessoa na Arquim Island que pode nos ajudar E o que faz você achar que Poison Ivy vai te ajudar? Se as plantas estão em risco, ela vai ouvir Eu tenho um sábado de sua pheromônica em recorde Ela vai estar em algum lugar nos jardins Eu vou pesquisar ela Boa! Atrás da era Venenosa É Não há caminho para sair através desse elevador Eu preciso voltar da forma que eu vim Ah, volta aí Viu? Você consegue voltar? Você consegue voltar? Você consegue voltar? Você não consegue, né? Engraçadinho Boa, Batman Você é o melhor Morri Meu Deus, onde eu estou? É isso que dá se é precoce não esperar o jogo Mano, ele vai quebrar o bagulho É o Batman, ele pode Ele pode fazer o que quiser Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição Até o próximo vídeo e é isso Tchau